o mas é esse dj no 30 anos Muito tempo Nunca mais te vi boi Tá calmo mano tudo calmo zen tja tudo calmo tudo tranquilo Eé família esse aqui é o em reencontro da Afrika como podem ver já estamos no youtube Muito tempo General Ah mano só te contar vamos chorar junto Mas vai People Lá Hoje é dia 31 Viemos fazer um vídeo dedicado a vocês e só de parabenizar todos os manos da AfriCast desapareceram apareceram, já não vão desaparecer mais então a tropa tem um combate, Miguel Panda estás com uma garrafa, o que você faz? isso aqui é para comemorar com quem? com todos os seguidores? é para comemorar com os seguidores, com toda a equipe AfriCast, isso é AfriCast, esquece porque hoje é o dia 31 vamos encerrar o ano de 2023, vamos começar o novo ano que é de 2024 esse ano será um ano de muitas bênçãos será um ano de muitos trabalhos é nós, isso é AfriCast parece mesmo um bololó esquece, isso é AfriCast família, então sem esquecer, hoje eu estou aqui para representar mais gente não vou falar, vocês vão ver, é só virar esse é o nome do meu agente do agente da AfriCast é que é Saleme e ao lado temos o nosso gordinho da revoada é que é Pipito Pipito, né? o Pito, o Pito, o Pito o Pito aquela é o nosso gordinho eu queria dizer algumas palavras primeiramente vou meter lentes não vamos esquecer de agradecer os nossos seguidores que estão sempre conosco Mozambique, Brasil Portugal são muitos não estou com a lista aqui só começar a citar vamos dormir aqui muito obrigado a toda a família da AfriCast que começaram conosco só não lembro a data também começaram conosco em 2000 sim, ano passado esse ano esse ano qual ano passado? nesse ano no início de tudo do zero até hoje 2023 estamos entrar em 2024 estão sempre conosco aqueles comentários estão sempre deixando aqueles likes e estão me chateando muito vídeo novo vídeo novo é, mas foi assim tá bom, pronto falamos muito acredito que toda a família vai chegar aqui vamos estourar a garrafa é, pate é, isso aqui apancha nessa garrafa amigo panda esse aqui foi foi o presente de uma fã foi o presente de uma fã que deu é, ela disse que AfriCast merece, né? sim é, e também sem esquecer que era mandar um rala o nosso Cota Dawking ah, ah, ah tudo ali a produção está sempre conosco está sempre aqui eu gostaria que estivesse aqui mas, infelizmente ele tem uma atividade de hoje tem uma atividade de hoje é, como você já faz já assina o contrato recebe o cachê não tem como não tem como, mano depois ele já está cobrado acima de 200 mil ele está fã eu gostaria que nós gritasse até, contasse até 3 depois citar o nome da AfriCast a família toda tem que vir vamos ver, é posiciona só bem aí a câmera e toda a família vem aqui certo vamos lá até vou tirar lentes família, esse aqui é um momento histórico né? sim um momento histórico da AfriCast vai estar marcado na nossa vida nós não somos só por apenas um canal somos uma família tá vendo? começamos do zero até onde nós estamos Deus abençoa especialmente o gordinho está aqui o nosso agente o Saleme pode parar de gravar aí o Saleme ele não para de trabalhar 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 o mais para que só isso é esse esse agora eu acho que antes de parar eu queria que cada um dê um discurso só no meu discurso aprendi muito com vocês somos irmãos criamos uma família Deus nos cuidou e nos fez chegar onde nós estamos graças a Deus graças ao people que estão e graças a vocês não tivesse nenhuma compressão até onde nós estamos essa é a minha palavra Miguel Panda que Deus nos abençoe o próximo ano é o nosso ano esquece estamos aqui AfriCast estamos todos juntos aqui esse ano conseguimos ser mais de mil próximo ano mais de dois mil mais de quatro mil AfriCast nosso boy essa família AfriCast vocês sabem estamos sempre a crescer e agradecemos a todos os comentários das pessoas nos motivarem sempre a gravar vídeo e vamos sempre a crescer vamos sempre a evoluir é isso família AfriCast estamos juntos estamos sempre estamos sempre a vida como o nosso boy senhor general agora senhores general não é três estrelas cinco estrelas do YouTube então o que eu tenho a dizer é que eu encontrei uma grande família que Deus me deu e com eles aprendi muito como o Miguel Panda disse e o que eu tenho a dizer é que vocês que nos acompanham tem de estar sempre a nos motivar dar aquela força para a gente não poder parar porque os vossos comentários tem nos ajudado muito e e mantém mais pessoas a conhecerem o canal então eu não tenho muito a dizer acredito que vocês já sabem eu sou uma família e seremos unidos para sempre nada irá nos separar então o que eu tenho é a dar um último colho um um aperto de mão aos meus manos porque ano está terminado qual é o último não é que horas são é o último é o último às horas às horas conta já não vai se repetir então espero que espero que o Miguel Panda vai estourar a garrafa dele vamos lá eu quero que somos quatro não cinco eu quero que vamos gritar até cinco depois estoura a garrafa vamos lá um dois três quatro cinco cor estourou 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 isso é Africaste pessoal Africaste Africaste um brinde esquece um brinde um brinde um brinde a família é isso isso aqui é zero por cento de álcool aqui ninguém consome álcool é eu estou tonto meu poxa uau cheio ué estás acabado sozinho já está pouco olha tem que despejar para aqueles que já que já não estão aqui esse é para os inscritos esse é para todo mundo que me conhece me acompanha admira o meu trabalho é nós essa é para as namoradas do panda hoje comemorar com nossos seguidores aí os inscritos com gordinho da revoada que raramente aparece esse é o mano da revoada me levou na mão vida não tem nada para lá mano vamos aí é nós estamos aqui africaste pessoal é para nós sempre dar like força motivação mano e metem uma música metem um tolobem não tem direitos autoriais não tem direitos autoriais mas é pa pessoal nós estamos aqui aqui onde é que é mix center no talatona bairro dos milionários na academia é barato para aquelas que estão partir bolso dos pais de barriga grande vejam que é barato 15 mil vamos mil pouca coisa não liga eu vou entrar aqui no youtube família eu vou entrar aqui no youtube tem que telecomentários para poder ver alguns comentários algumas visualizações sim obrigado obrigado sim calma aí você chegou sim sim família sim família eu vou entrar aqui no youtube no canal para nós agradecer alguns para nós agradecer alguns comentários do canal isso é afriquez de família é para a nossa família não tenho nada a dizer só agradecer africaste e a agradecer acho que o gordinho vamos começar dos primeiros comentários o gordinho vai começar a ler citar os nomes eu vou começar a falar boas palavras profetizando vai aqui nos comentários nos comentários comentário certo lindal vamos 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 muito comentários aí ue qual ela diga nada e a família são muitos comentários aqui vou querer agradecer o Lucas aqui tem o Lucas aqui tem o Lúcio aqui tem o Márcio Luís aqui tem Lidiane aqui tem Altilo alfredo que a família é para família muito não é isso não é grande é parte é só me mudei é isso família é só te agradecer é nós muito obrigado isso é a frecast miguel panda e a família o vídeo de hoje foi esse foi um vídeo que nós a família nós dissemos que nem a movies deixassem vídeo talvez 2023 esse aqui é o vídeo 2023 o nosso agradecimento nossa gratidão pelo tudo que vocês fizeram para nós e pelo tudo que nós fizemos por vocês e esse é o vídeo que fizemos hoje fizemos com quase toda a equipe embora que não estamos completo mas é isso espalhamos com champanhe ou não se foi trabalhamos próximo ano mais será próximo ano ia para falar também na reta final do vídeo clipe de hoje que a gente fez para vocês com tanto amor e carinho e dedicação é para pronto também estamos de calção menos das pessoas aqui então hoje é dia 31 e acredito acredito que hoje já são 19 horas e tal daqui a mais ou menos quatro horas o ano se foi então feliz ano novo para vocês e feliz natal atrasado para vocês e é para isso é tudo aí aos manos de moçambique família de portugal brasil 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 os manos daqui do moçambique de angola talatona sambila benfica zango viana cacoaco diga viana província né todos aqueles que nos acompanham agora você conhece ao estados aqui no brasil é santa catarina minas gerais i eiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaianyaiaia windows rj Curitiba 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 Especialmente para Santa Catarina Paraíso do Afrique Paraíso do Afrique Paraíso do Afrique Esquece Benguela, esquece WISH WISH vão nos oferecer Avião, Avião, Avião Avião do WISH De vassoura Que a pessoa já dá um kick E aí pessoal Nós estamos aqui a Partilhar O nosso Como é que eu posso dizer? Estamos a partilhar A nossa alegria com vocês Então é tudo pessoal Estamos aqui a partilhar É só dar um kick Então Sem muito o que fazer Nada o que fazer Viste aquelas polícias? Não vi Estavam a te olhar muito Isso é Afrique Esquece Dao King Tudo em linha Produções é alto nível É uma produtora Que está sempre conosco Nunca nos largou desde o início Estamos aqui Os links da produtora Vai estar aqui na descrição Família E assim Nós estamos aqui em pé E se Próximo ano vamos ver Com muita carga Muitos vídeos Graças a tudo em linha Produções também E próximo ano Ves promete Será o nosso ano Esquece Terão muitos vídeos família É isso Estamos a falar seriamente Terão muitos vídeos Hoje como podem ver Estamos aqui Numa zona urbana Aqui chama Talatona Um dos últimos vídeos Que postamos no canal Mostrando esta zona Talatona Só viemos aqui Nesta zona Família Para poder gravar Mostrar E a nossa zona também Tem que explicar para eles O que que é Talatona Encalão Talatona Estava tipo Latona Encalão É mulato Então Clarinho É Talatona Certo É Talatona Certo E aqui já Todo mundo que vive Aqui tem dinheiro Pensam que todo mundo que vive Aqui é Betinho Betinho é pessoa que tem muito dinheiro Eles sabem no vídeo Viram O vídeo do Talatona Está bem estourado aí Então família É Feliz 2024 para vocês Muito obrigado por nos acompanhar É isso E Acompanhe a nossa jornada Nós aqui terminamos de falar Mas Vamos andar um pouco Para vocês nos assistirem É isso Miguel Panda Na casa africaste General Cinco estrelas De todo YouTube Que existe Principalmente Sangolano Cinco estrelas Pessoal Cinco E cinco contra um É pecado Vocês sabem É crime É crime Cinco contra um Vocês sabem do que estou a falar Então deixem de fazer isso Aquele site aí Tem que esquecer É pessoal Tem que esquecer Tem que esquecer Certo Isso é o africaste Esquece É nós Pai está estourado Esquece Esquece Pai Pai Está estourado Esquece 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 Pai Está estourado Esquece Tem queactHe Esquece